Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre nossas emoções. Na semana passada nós vimos que todas as emoções são importantes, mesmo aquelas que a gente não gosta muito de sentir, como a raiva, o medo, a tristeza. Nós falamos na semana passada sobre a raiva. Nós descobrimos que ela é um sentimento importante, foi Deus que nos deu esse sentimento, mas que nós precisamos aprender a como controlar a maneira que nós agimos quando estamos com raiva, para que a gente não peque. E hoje nós vamos falar sobre o medo, mas você já sabe que antes de começar a nossa aula a gente vai orar. Feche seu olho aí comigo. Senhor Deus, estamos aqui hoje para aprender mais um pouco da Tua Palavra, para aprender como lidar com as nossas emoções. Senhor, queremos abrir o nosso coração, para que o Senhor fale com a gente hoje. Em nome de Jesus. Amém. O medo é aquela sensação de perigo, de pavor, de susto, quando alguma coisa ou alguma situação faz com que a gente olhe para ela e pense que a gente não é capaz de enfrentar ou de vencer aquilo. O medo é uma emoção saudável que Deus colocou em nós para nos proteger. Eu falei sobre isso a semana passada. Lá no início, na criação, quando o homem pecou e a morte entrou no mundo, então veio o medo para nos proteger, para a nossa sobrevivência. O medo passa a ser um problema quando ele nos paralisa, quando ele nos impede de fazer coisas normais no nosso dia a dia que não são situações reais de perigo. Por exemplo, você tem medo de ficar em um lugar muito apertado, muito fechado. Daí você tem medo de elevador. Só que você precisa ir no local que fica lá no trigésimo andar de um prédio. E aí, por causa do medo de elevador, ou você não vai naquele lugar, ou você vai ter que subir 30 andares de escada. O elevador não é uma situação real de perigo. Hoje nós vamos aprender que podemos confiar em Deus para poder lidar com situações de medo. Vamos começar abrindo nossa Bíblia lá em Salmos 56, versículo 3. Quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Você conhece a história de Esther? Essa história está lá no livro de Esther, capítulos 4 e 5. Esther era uma menina judia órfã. Ela foi levada para longe do seu país. Foi viver lá na Pérsia. E lá ela foi criada por seu primo Mordecai. Mas ele pediu a ela que guardasse um segredo. Que nunca contasse a ninguém que ela era judia. Que ela fazia parte do povo judeu. Esther foi escolhida pelo rei Xerxes e se tornou sua rainha. O rei Xerxes tinha um conselheiro chamado Aman. Aman se sentia alguém muito importante e de muita confiança do rei. Todos no reino se inclinavam perante ele. Menos Mordecai. Aman se sentiu muito insultado e jurou que mataria Mordecai e todo o povo judeu que vivia ali na Pérsia. Aman mentiu para o rei, dizendo que o povo judeu era perigoso e que todos deveriam ser mortos. O rei acreditou em Aman e marcou um dia em que todos os judeus deveriam ser mortos. Mordecai ficou com muito medo e enviou uma mensagem para Esther. Salve a vida do povo judeu. Esther mandou uma mensagem de volta a Mordecai. Estou com medo. Já faz mais de um mês que o rei não me chama e eu não tenho permissão para ir à sua presença. Ninguém poderia se apresentar perante o rei ser ser convidado, nem mesmo a rainha. Qualquer que fizesse isso seria morto, a não ser que o rei estendesse o seu cetro real para aquela pessoa. Mordecai novamente disse a Esther. Quem sabe não foi para isso que o nosso Deus fez com que você se tornasse rainha, para que você pudesse salvar o povo judeu. Esther então, mesmo com muito medo de se apresentar ao rei, pediu a Mordecai que reunisse todo o povo judeu. Pedissem a eles que eles jejuassem e orassem por três dias. Ela e suas servas também iriam fazer isso. E no final do terceiro dia então, ela iria se apresentar ao rei. No terceiro dia, ela enfrentou o medo, entrou corajosamente na presença do rei. E o rei estendeu o cetro a ela e disse, O que você quer, minha rainha? Se quiseres até metade do meu reino, eu te darei. Esther convidou o rei para um jantar e pediu a ele que convidasse também a Mã. Nesse jantar, Esther contou ao rei os planos que a Mã tinha de matar o povo judeu. Contou ao rei que ela também era judia. E que se o rei continuasse com essa lei, ela também morreria junto com seu povo. O rei então decretou uma nova lei em que o povo judeu pudesse se defender. E assim o povo judeu foi salvo pelas orações de Esther e de todo o povo. Nós também podemos fazer como Esther. Enfrentar os nossos medos, orando e pedindo ajuda a Deus. Olha só o que diz lá em Salmos 34, versículo 4. Eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Tudo que nós precisamos é pedir ajuda. Ele vem e nos livra desses medos. Esses medos que não são saudáveis. Esses medos que nos fazem paralisar. Que nos impedem de agir. A Bíblia nos ensina que nós podemos confiar em Deus em todas as situações. Vou ler aqui mais um versículo pra vocês. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Estará sempre com você. Quando você está ali sozinho ou quando você está num lugar cheio de pessoas ao redor. Deus está com você. Lembre-se que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Com Deus você pode enfrentar qualquer situação que te traga medo. Esse medo que não é saudável. Vamos agora pro nosso momento DBA? O que foi que nós descobrimos hoje? Descobrimos que o medo é uma emoção importante. Que Deus colocou o medo em nós para nos proteger. Para nossa sobrevivência. Descobrimos que o medo passa a ser um problema. Ele nos impede de fazermos coisas normais no nosso dia a dia. Situações que não são situações reais de perigo. Aprendemos também que podemos confiar em Deus. Para enfrentar todas essas situações de medo. Estará sempre do nosso lado. Ele nos ajuda. Ele nos protege. E ele nos ajuda a enfrentar essas situações de medo que não são saudáveis. E o nosso versículo para memorizar hoje é Salmos 56, versículo 3. Quando eu estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Vamos falar esse versículo juntos? Salmos 56, versículo 3. Quando eu estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Salmos 56, versículo 3. Vamos lá, última vez? Quando eu estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Salmos 56, versículo 3. E agora nós vamos orar para a gente terminar a aula de hoje. Feche seus olhos aí comigo. Senhor Deus, muito obrigada por cuidar de nós. Obrigada por estar sempre do nosso lado, por sempre nos proteger. Por nos guardar de todo o perigo, de todo o mal. Senhor Deus, tira de nós esse medo que não é saudável. Esse medo que nos paralisa, que nos impede de agir perante situações normais do nosso dia a dia. Como é bom saber que nós temos um Deus, que ouve a nossa oração, que nos ajuda, que está sempre do nosso lado. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor abençoe cada criança, cada família que está aqui comigo nessa aula. Que o Senhor nos dê saúde, nos dê paz, alegria, amor. Em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Fiquem com Deus.